Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o radar desta segunda-feira, dia 10 de março, faltando aí 29 minutos para as 7 horas da noite do ano, começando realmente agora, né, depois de ano novo, férias e carnaval. No programa de hoje vamos conversar com o pernambucano Siba, que fez parte da banda Mestre Ambrósio, formada nos anos 90, grupo importante do Mung Beach, ao lado de bandas como Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. No início dos anos 2000, ele formou a banda Floresta do Samba, é um pesquisador da cultura popular e mestre em maracatu, já se apresentou inúmeras vezes na Europa, se lançou em disco solo em 2012 com o disco Avante, que tem uma sonoridade aí mais eletrônica. E quem faz um som ao vivo no programa desta segunda-feira é o músico e compositor Edu Conte, confere aí! Eu vejo as pessoas na rua, correndo de um lado pro outro, Pra nunca chegar Eu não vejo ninguém satisfeito, parece um imenso desejo de tudo mudar Vivendo como num formigueiro, vendendo o teu dia inteiro só pra sustentar Um mundo que já não se aguenta e que todo mundo suspeita que tá pra acabar Mas se você anda cansado e ser assim manipulado Por formas tão antigas de poder É uma legião urbana por nascer Basta você olhar pro lado, existem outros acordados É uma legião urbana por nascer Porque todos juntos somos um Somos maior que qualquer um E nós vamos destronar nossos Arnês Seja teu Deus, seja o teu Rei Você tem tudo o que eles têm pra ser também Mas se você já anda cansado De ser assim manipulado Por formas tão antigas de poder É uma legião urbana por nascer Basta você olhar pro lado, já existem outros acordados É uma legião urbana por nascer Porque todos juntos somos um Porque todos juntos somos um Somos maior que qualquer um Nada agora pode nos deter Seja o teu Deus, seja o teu Rei Você tem tudo o que eles têm pra ser também É uma legião urbana por nascer Obrigado Muito boa tarde Edu Prazer te receber no Radar dessa segunda-feira Prazer é meu Cara, essa música se chama Cigarras e Formigas Sobre Cigarras e Formigas Sobre Cigarras e Formigas Que resume um pouco a tua história Completamente Tu tá te lançando a carreira artística agora Mas tu tinha uma profissão bem diferente Tu era advogado E essas composições, cara Tu, quando tu era advogado Tu já vinha fazendo Ou era coisa antes de ser advogado Como é que funcionou essa transição Da Formiga pra Cigarra? Na verdade a Cigarra ela é muito, muito anterior Acho que é um lance, eu brinco que eu levo a vida Que eu sonhava quando era criança, sabe? Sempre escrevi, sempre compus, desde que eu era muito pequeno Daí, esses caminhos da vida Eu acabei indo pro Direito Eu queria ser juiz, cheguei a fazer a escola da magistratura E até janeiro do ano passado Esse é o mais louco da história Até janeiro do ano passado eu tava de gravata Trabalhando 8 horas por dia, 5 vezes por semana E agora tu tá trabalhando 24 horas por dia Literalmente isso Porque muita gente acha que a vida de música e de artista é barbada, né cara? E não é nada fácil, né? Não, eu admito que tem, como tudo na vida tem que ter o lado bom e o lado ruim Mas é que o jeito que começou tudo foi muito louco pra mim Eu transmiti um show de dentro do meu apartamento Que eu chamei de show de apartamento Isso foi o ano passado, né? Isso foi dia 17 de janeiro do ano passado E aí minha vida mudou completamente São composições próprias foi esse show? Todas foram composições próprias Como é que foi a recepção do público? É que tá, foi muito assustador Eu em 3 dias tava no jornal, tava na televisão, tava no cafezinho Eu fui pra todos os lugares que tu pode imaginar E que tu deve isso a, digamos, essa espécie de marketing que tu fez, as tuas composições, as duas coisas Eu costumo brincar que eu criei um circo bem interessante Porque até então tu não tinha um público então, né? Não tinha, até os meus amigos, eu costumava brincar que eu fazia trilha sonora dos meus amigos, na verdade Quem vivia em torno de mim conhecia as músicas Mas, na verdade, eu criei um circo, mas eu acho que sem bom palhaço é difícil um circo dar certo, né? Então, tudo isso que eu inventei, toda a minha loucura foi pra mostrar as canções Eu realmente acredito que o foco é música Eu acho que, como compositor, como letrista, eu queria era contar a minha visão da vida, sabe? Legal, e vamos curtir mais uma composição, depois a gente volta batendo mais um papo Por favor O Edu toca um som, a gente faz um pequeno comercial e depois a gente volta conversando mais com ele A canção agora se chama Barcos e fala sobre o fim do amor e das difíceis decisões que vem depois disso Empresta o teu carro só pra eu me mudar Eu não vou mexer em nada, fica tudo como está Eu só quero algumas coisas e se eu não causar problema Ainda passo na tua casa de manhã, segunda-feira Eu sei que foi tão bom que não devia terminar A vida é bem assim, tudo um dia chega ao fim E a nossa foi virando uma puta confusão Brigávamos por tudo até pra ver televisão Mas agora acabou, tudo vai ficar melhor Vou refazer a minha vida Isso eu já sei de agora Desde o começo eu sabia que isso ia terminar Você sempre quis mais do que eu tinha pra te dar Mas os olhos de quem ama ficam cegos no início E seguimos na estrada que ia dar num precipício Agora acabou e tudo vai ficar melhor Vou recolher as minhas coisas e sei lá recomeçar Se você não quiser mais, eu queria até ficar Com aquela natureza morta lá da sala de jantar Os discos do Caetano ficam todos com você Mas os do Tom e do Vinícius, vê se tenta me entender O resto eu não quero, faz o que você quiser Já é difícil acreditar que você não é minha mulher Quando tudo se acalmar e a poeira abaixar Podíamos sair pra nos divertir Botar os pingos nos is e até ficarmos bons amigos Quem sabe não riríamos de algum sonho antigo E essas coisas que ainda acontecem toda hora Ainda nem sei porque que tanto me comove Vai ver que é pura nóia minha Pois meu sonho sempre foi Construir uma família, essa vida Não se pode desanimar Ela ensina que é um eterno Recomeçar os nossos ninhos Se desfazem todo dia Somos barcos procurando Calmaria Barcos procurando Calmaria Somos barcos procurando E essas coisas que ainda acontecem toda hora Ainda nem sei porque que tanto me comove Vai ver que é pura nóia minha Pois meu sonho sempre foi Construir uma família E essa vida Não se pode desanimar Ela ensina que é um eterno Recomeçar os nossos ninhos Se desfazem todo dia Somos barcos procurando Calmaria Somos barcos procurando Calmaria Somos barcos procurando Calmaria Somos barcos procurando Calmaria